O Instituto Cuidar, parceiro aqui do Panteão Castron, você que quer contratar um bom plano de saúde em Caxias, entre em contato aí com o Instituto Cuidar no 99884828461988537913, 988165564, segunda a sexta-feira das 8h30 ao meio-dia e das 14h às 17h. Os consultores de plantão estão nesse momento lá aguardando a sua ligação ou pelo WhatsApp também. Cada número desse aí também é WhatsApp, você entra em contato para saber mais sobre os planos de saúde médico e odontológico que são comercializados pelo Instituto Cuidar. Você que é estudante, servidor público municipal, estadual, federal, concursado ou não, podem aí contratar os planos de saúde comercializados pelo Instituto Cuidar, sempre com carências reduzidas. Lembrando que o Instituto Cuidar está com atuação tanto no estado do Maranhão quanto no estado do Piauí. Então já ampliou seus horizontes e parabéns aí à Sílvia e toda a equipe do Instituto Cuidar. Dei uma passada pessoalmente também aqui, funciona na Avenida Central, em frente ao UBS do Piquezeiro. Tem lá na loja 7, do outro lado, do outro lado do posto, tem o posto do lado, em frente ali você encontra o Instituto Cuidar. Dei uma passada lá, você vai conversar com a equipe e vai tirar todas as dúvidas que você tem a respeito do plano de saúde. Dei uma passada lá, você vai conversar com a equipe do Instituto Cuidar.